Ah, o tema de hoje é maravilhoso, porque a gente vive num mundo de mentira, né? Um mundo aí que tem as fake news pedagógicas, mas você já imaginou? Você já imaginou se o professor pudesse falar aquilo que ele realmente pensa, aquilo que ele realmente acha, sem ser julgado, nem exonerado? Seria maravilhoso! Então, hoje nós vamos abordar isso, o eufemismo pedagógico. A gente já imaginou, por exemplo, se junto com os pais, o professor pudesse falar o que ele realmente quisesse, na reunião de pais, ao invés dele falar assim, olha, vocês têm que acompanhar mais aqui o processo de aprendizagem da cat, vocês estão um pouco distantes, às vezes eu mando atividade, eu sinto que não teve ali um acompanhamento, que ela não fez atividade. Na verdade, ela está querendo dizer assim, na hora de fazer, foi bom! Um pai e a mãe exemplar, uma super nanny do amor, né? Mas depois, não está nem aí, está cagando para a criança, não está sabendo o que está acontecendo. Quando você vai falar na reunião com determinado aluno, que você tem que falar assim, olha, ele está com uma dificuldade na aprendizagem. Na verdade, isso quer dizer, não aprende de jeito nenhum, já levei fantoche, já trouxe um disco da Xuxa, já girei ao contrário na sala e ele não consegue aprender. Imagina se a professora, quando fosse falar com a diretora, eu estava pensando se esse ano eu poderia pegar uma sala diferente, né? E eu vi que algumas outras colegas minhas de trabalho, elas já mudaram de turma, então eu queria verificar com a senhora a possibilidade, de repente, desse ano, eu pegar, sim, uma turma diferenciada, que eu acredito que seria interessante. Na verdade, ela está querendo dizer, meu Deus, de novo na mesma sala? Eu estou tendo um déjà vu pedagógico aqui, eles não me aguentam e eu não aguento mais eles. Agora, a Suzana, a Suzana trocou de sala. Será por que ela trocou? Porque ela é sua amiga? Não sei. Agora, se não mudar, eu vou começar a faltar também. Ó, meu olho já está até coçando. Nossa, eu acho que é conjuntivite. Ou então, quando você quer reprovar um aluno, você vai levar para o conselho de classe. É... O Jefferson, ele está com dificuldade de aprendizado, além disso, ele não faz as coisas. Não é só que ele não presta atenção, mas ele é muito bagunceiro, ele está atrapalhando os outros alunos. E eu já reuni toda a documentação que comprovam essa não compreensão do Jefferson nas aulas. Na verdade, ele está querendo dizer, tem que reprovar. Como é que vai passar esse menino? Porque agora, para reprovar, eu tenho que fazer o quê? Montar uma lava-jato para reprovar o aluno? Tem que trazer a CSAI? Tem que montar uma delação premiada para poder juntar prova para reprovar aquela criança? Então, você, quando o professor ver que não vai aguentar e vai botar para fora tudo aquilo que você quer dizer, segura um pouco, respira, faz a pêssega, toma aí uma gotinha de Rivotril, porque se você falar tudo o que você pensa, meu Deus do céu, e pensa que a aposentadoria uma hora vai chegar. E às vezes, quando fala da outra professora, então? Nossa, ela está faltando com uma certa frequência, né? Na verdade, ela está querendo dizer vagabunda, preguiçosa. Nunca veio. Para onde é que foi? Foi para a Terra Santa com o padre Marcelo? Ok, que...